Eu costumo dizer que palmeirense reclama um pouco de barriga cheia, eu como São Paulina, mas uma das queixas que eles fazem é o fato de que o estádio do Allianz Parque não é muito usado para jogos porque está sempre comprometido com eventos. E agora tem uma reclamação grande em relação ao estádio do Boiri, que foi adquirido pela Crefisa e é o estádio ali de stand-by do Palmeiras. Como você responde a essas críticas por conta de estádios? Então, Vera, a casa do Palmeiras é no Allianz Parque, mas infelizmente existe um contrato de concessão por 30 anos, já passaram 9 ou 10 anos, ainda tem mais de 20 anos pela frente, e que só depois desse período que esse estádio virá para o Palmeiras. E nesse meio tempo nós temos que nos adaptar ao contrato. Porque esse contrato não foi eu que assinei, não foi na minha gestão. E infelizmente esse contrato não nos dá autonomia de prioridade de jogos do Palmeiras. A prioridade tinha que ser shows do Palmeiras, não shows musicais, sabe? Então, mas infelizmente temos esse problema. A minha empresa conseguiu a concessão de Barueri por 35 anos e em virtude disso, desses problemas no Allianz Parque, que às vezes não podemos jogar por causa de shows, felizmente temos Barueri não é para podermos acolher o Palmeiras. Aliás, que o gramado está muito bom, está excelente, que eu estou cuidando do gramado para o Palmeiras jogar. E aí temos que conviver com esse problema por mais 20 anos, sabe? Aí temos alguns problemas jurídicos que eu não posso explicitar aqui em virtude de sigilo, mas temos pendências jurídicas em câmeras arbitrais e estamos tentando também um acordo porque isso é ruim para todo mundo. Outra reclamação é em relação ao preço dos ingressos, né? Para o sócio torcedor, reclamação de que não há ingressos a preços mais acessíveis, etc. Vou fazer a conta com vocês. Vamos lá. Vou fazer as contas com vocês. Vocês vão me dizer se isso é preço popular ou não, tá? Nós temos um programa sócio torcedor, que aliás, o nosso sócio torcedor é o maior do Brasil. Parece que são 180 mil sócios torcedores que nós temos hoje. E esse programa sócio torcedor, o do Palmeiras, eu acho que ele é o único no Brasil que nós concedemos 100% de gratuidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é sócio torcedor ouro? O valor que ele paga por mês é 145 reais. O Palmeiras joga, vai, três vezes por mês no Allianz Parque. Divide isso por três. Não é? Dá o quê? 45, 47 reais? Não é? Isso é popular ou não? 50 reais? Não é? 50 reais é uma!